Fala galera, beleza? Paladina aqui com mais um vídeo pra vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E cara, hoje um vídeozinho diferente aí, jogo novo. Ring of Elysium. Geralt tá jogando esse jogo, bem parecido com PUBG. Muito top, cara, muito top. Já tem um parque aquático ali, hein. E eu vou pular bem mais pra frente, eu não vou pular junto com esses caras, hein, senão eu vou me ferrar, mano. E é isso aí, cara. Vamos que vamos aqui. Tem 55 negros na partida. E esse jogo é bem bacana, hein, cara. Já joguei umas partidas antes. Porém, cara, eu tenho que pegar o jeito ainda. Vocês sabem como é que é, né. Nunca fui jogar jogo desse estilo aqui. Primeira vez que eu tô jogando. Vamos pular aqui já. Vou pular nessas antenas aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue... Ah, não, mano. Vou naquelas... Aqui, ó. Tem umas casas aqui. Vai ser aqui mesmo, mano. Vou pegar umas arminhas aqui. Tem outro cara que tá caindo aqui comigo, velho. E, cara, os gráficos desse jogo é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Cadê o maluco? Será que caiu gente aqui comigo também? Pegar uma mirinha aqui já. O que que é isso? Munição. Sub-machine gun. Eita, uma A12, hein, mano. Bora pegar uma A12. Munição de SMG. E vamos que vamos, cara. Mais munição de A12 aqui. Vou pegar uma pistola, mano. Porque vai que precisa, né. Vai que as balas acabam. As balas da A12. Tem que ter uma pistolinha, né. Bandage. Que isso? Pra sniper? Pegar essa roupinha aqui. E vamos que vamos, velho. 25 balas de A12. 30 na realidade, né. 25 no pente. Duas já. Carregadona. Carregar a pistolinha aqui também. E vamos que vamos. Cara, eu sou muito ruim nesse tipo de jogo ainda, cara. Eu preciso muito, tipo, jogar e pegar do jeito, tá ligado? Cara, tem um cara aqui. Se eu não me engano, tem... Tem maluco aqui, hein. Matei. Só foi, mano. Só foi, moço. Como morreu, fera? Vamos pegar os itens dele aqui. Uma granadinha. Mochila. Munição de A12. Que eu tô precisando. Pega munição de fuzil também. Muniçãozinha de pistola. Ah, já era. Já encheu ali, já. Ô, louco, hein, mano. Dá equipadinha aqui também na arma. Já foi ali. Já era, hein, mano. O maluco moscou, velho. Eu tava ouvindo o passo dele ali ainda. Vamos lá. Vamos continuar explorando as casinhas aqui. Opa. Eu peguei duas horas de 12, mano. Porra é essa? Como faz pra jogar fora? Nem sei, mano. Mas vamos que vamos. Vamos tentar matar o cara que tá aqui atirando primeiro. Depois eu vejo como é que faz pra... Jogar aquela arma ali. Tinha um maluco atirando aqui que eu ouvi, hein, velho. Opa. Tá moscando, tá moscando parada do mapa. Só foi. Só foi, hein, louco. Foi pra vala, velho. Falou que tem um... Uma mochilinha aqui, ó. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Nada. Os malucos já passaram a mão em tudo aqui. Deixa eu só entrar nessa casa aqui. Pra eu tentar jogar minha arma aqui, velho. Porque eu não sei como é que faz. Será que tem que colocar outra arma no lugar? Boa, foi. Tem que ficar só com uma, velho. Ficar só com uma. Pegar outra arma diferente aí. Deixa eu ver aqui pra que lado que tá. Ah, eu tô na área, tá tranquilo. Só tem que ir pra esse lado aqui, ó. Porque senão eu vou sair da área aqui e vou pro gás, velho. E o bacana desse jogo também, cara, é que tem... O clima muda, tá ligado? O clima vai mudando. Às vezes tá chovendo, às vezes tá à noite. Bem bacana. Puxando aqui, pegando umas munições... umas muniçãozinhas, mas tá tudo cheio, cara. Deixa eu ver quantas munições de pistola eu tenho, cara. Tem pouca, velho. Por que não tá dando pra eu pegar? O que que tá acontecendo? Ah, eu tenho bastante de 12, eu acho. Aí vai ocupando espaço. Mas por enquanto tá tranquilo. Vamos só esperar uns malucos pra descer bala. Vou correr nessa direção aqui agora. Vou pegar esse... Esse jipão aqui. Melhor do que ir de a pé, né? Já foi dois pra vala aí, mano. Não sei se eu vou ganhar, cara. Eu ganhei uma só até hoje nesse jogo. Consegui ganhar uma. Eita, vou bater. Caramba, é muito difícil de controlar. Muito nada a ver de controlar esse aqui. Tem um pouco de delay. Ó, tem que saber controlar, ó. Se aperta muito, ele vira pra caramba. Bora reta aqui, mano. Olha lá, ó. Qualquer toquinho que você der, ele vira pra caramba, velho. Vou sair desse carro, mano. Vou sair desse carro que vai dar ruim. Pilotando muito bem, né, mano? Caramba, tem bastante coisa aqui, ó. Cara, o que que tá acontecendo? Eu acho que minha mochila, cara... Nossa, cara, eu precisava pegar uma mochila. Precisava pegar uma mochila, mano. Minha mochila tá... Deixa eu ver aqui. Ele não tem quase nada, mano. Ele já encheu. O que que tá acontecendo? Não dá pra pegar a munição da arma, cara. Eu vou ter que jogar um pouco essa munição de 12 fora aqui, hein, velho. É um pouco, né? Tudo não, caramba. Ô, louco, velho. E aí, como é que faz, mano? Vamos ver se eu acho a mochila por aqui. Tem um cara aqui, ó. Vamos ver se ele tem uma mochila. Já era, consegui. Agora, voltar lá agora. Tentar pegar essas balas aqui, ó. Era mochila mesmo, velho. Tava sem nada. Tava sem nada de mochila. Carregar a minha M4A1. Vamos ver o que que tem por aqui. Tá tranquilo. Vamos continuar a nossa jornada aqui. Tem 26 negros vivos ainda. Tem vezes que demora pra caramba, velho, pra achar a cara aqui. Ele fica andando igual louco e não aparece um. Olha o gráfico da água. Que bacana. Será que dá pra nadar também? Dá pra nadar, mano. Cara, os gráficos desse jogo é impressionante, cara. É muito bom, cara. Eu não tinha pulado da água ainda. Por isso que eu fiquei meio com medo ali. Medo de entrar e o carinha morrer. O único jogo assim que eu jogava antes era o Free Fire, cara. No meu celular. E o PUBG Mobile também. Cheguei a jogar um tempo. Mas hoje em dia nem jogo mais também no celular. Aí já que eu vi que saiu esse. A da Tailândia. Fora da Europa lá. Aí eu resolvi baixar ele. E é bem bacana, cara. Só preciso pegar o jeito. Do estilo do jogo, tá ligado? Sempre joguei FPS, cara. Nunca joguei jogos desse tipo. Mas é bacana, é bacana. Vamos que vamos. Vamos ruxar pra aquela... Pra esse galpão aqui. Ver se a gente acha alguma coisa de interessante. Tem uns containers aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui de bom. Bandeja, velho. Bandeja é bom. Bandeja é interessante, mano. É sempre bom ter que salva pra caramba. Não tô achando ninguém, cara. Não tem nenhuma mira também na minha... M4. Tem que pegar uma mira, hein. Pegar uma mirazinha, cara. Já passaram por aqui já, eu acho, hein. Grosa, cara. A grosa é muito top. Vou até trocar ela aqui pela M4A1. Porque a grosa é muito foda. E consegui bastante bala dela também. Aqui, ó. Já equipou. MP5, não me interessa. Vamos ver o que que temos aqui. Outra M4A1. Não me interessa também. O que que tem aqui em cima, velho? Como faz pra subir ali? Ah, sim. Tem que ir escalando os baratos aqui, velho. Vários obstáculos aí pelo caminho, hein. Munição de pistola. E essa mochila aqui. Mochila não. O capacete. Level 2. Já é vantagem como era level 1. Devinei que passou por aqui. Caramba, pulando aquela janelinha daquele tamanho, velho. Pra lá que eu tenho que ir, mano. Tô andando pro lugar errado, cara. Daqui a pouco fecha o gás aqui. Pra andar nessa direção aqui, velho. O retão aqui pra ver onde vai dar. Ficar bem no meio ali, ó. Ficar bem ali no meio. Porque quando começar a fechar, o pessoal vai vir em peso. Tem 18 negros vivos ainda. Até lá a gente vai procurando alguma coisinha no meio do caminho. E é isso aí. O pessoal fala que eles completam algumas partidas com bots, cara. Quando não tem muitos players online. Mas aparentemente aqueles que eu matei não era bot. Porque apareceu um tipo de um nick ali em cima. Acredito que era player mesmo. O pessoal fala que consegue pegar player no finalzinho da partida. Quando tá fechando mesmo. Quase pra acabar. Que aí fica só o pessoal que tá online mesmo. Vivo. Tá tendo um tiro ali em cima. Na esquerda ali, ó. Tinha aquela casinha ali. Talvez pode ter alguma coisa ali. O único ruim é que não tem modo primeira pessoa, né, cara. Se tivesse ia ser bem bacana. Ah, já tem esses dois, já. 15 nego vivo. Vamos tentar ganhar aí, cara. Mas eu não garanto. Porque eu tô em fase de iniciante ainda. Parque aquático ali na frente. Queria tanto achar um sniper, cara. É tão bom, velho. Jogar de sniper. Você tem muito mais vantagem. Deixa eu só entrar nessa casinha aqui. Pra ver se tem alguma coisa interessante aqui dentro. Tem nada. Bora continuar na caminhada aqui. Em busca dos inimigos. Opa. O maluco passando a milhão ali, ó. Desceu do carro, hein. Meu Deus. Se ele me ver, mano. E vim pra cima de mim com esse carro. Tô na merda, velho. Ó. Eles tão trocando tiro lá, cara. Puxar a minha 12. Porque se ele me ver aqui. Ele desceu do carro, será? Acredito que ele tá dentro daquela casa ali, ó. Olha lá. Outro carinha ali em cima também. Ferrou, hein. Tem outro cara ali na esquerda também, ó. Meu Deus. Caramba. O que que aconteceu, velho? Ah, eu acho que ele tá com um sniper semi. Foi esse sniper que eu peguei na outra partida. Cara, é isso aí, mano. Só pra começar aí. Se vocês curtirem, né. Ring of Elysium. Eu volto a postar vídeo pra vocês. Como eu disse, eu não sou tão bom ainda. Tem uma galera que é mó viciadona aí. Que já veio do pub, né. Que já manja do estilo do jogo. Mas é isso aí, cara. Até o próximo vídeo. Se você curtiu, deixe seu like aí, ó. Compartilhe o vídeo também. E o cara já tá roubando meus itens, mano. É isso aí, cara. Curte a fanpage do canal também. Link na descrição. E é nóis. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Tchau.